Oi gente, mais um Ana Responde totalmente voltado pra maternidade, vocês gostaram muito do outro que eu fiz aqui E aí eu perguntei se vocês queriam parte 2, 3, 4, quantas fossem necessárias E aí vocês comentaram falando que queriam mais e eu fiquei super empolgada também, achei bem legal bater esse papo assim com vocês, né Eu fui esclarecendo algumas dúvidas, contando algumas curiosidades e compartilhando experiências também da minha jornada como mãe O dia das mães tá aí e aí eu acho que tem tudo a ver, né Então trouxe mais uma parte aí desse Ana Responde especial maternidade Sem muita enrola, vamos lá, porque tem muita pergunta e esses vídeos respondendo perguntas sempre ficam super longos, né Então bora lá Antes de começar a responder as perguntas mesmo, eu quero agradecer os comentários de vocês, né, no outro vídeo Teve um comentário que eu fiquei super feliz, achei assim muito legal A Vânia falou que já é mãe, tá esperando o segundo filho e ela confessa que tem aprendido muito mais com os meus vídeos Do que com a primeira experiência dela como mãe Ela falou que ama as dicas de rotina com o bebê, cuidados com a casa e o meu trabalho Ela falou que me acompanha já faz uns bons anos e tá muito feliz e orgulhosa pelo meu crescimento e amadurecimento Eu fiquei muito feliz porque eu confesso que eu gravei esse vídeo sem muitas expectativas, assim Porque eu sou mãe de primeira viagem, né, então eu tô aprendendo muita coisa ainda Mas ainda assim, aquele pouco que eu sei, eu gosto de compartilhar com vocês Eu fico feliz quando eu vejo que ajuda outras pessoas E aí quando ela falou que já tem um filho, né, que tá grávida e tá aprendendo com os meus vídeos, eu fiquei muito feliz Então, que bom, né Essa é a ideia, esse é o intuito por aqui Além da gente papear mesmo, aquele papo de amiga, né E compartilhar experiências Vamos lá então? Vamos aqui pras próximas perguntas Essas perguntas eu fiz lá no meu Instagram, então se você não me segue por lá, você tá perdendo Como foi a preparação durante a gravidez? Cursos, livros e etc Gente, eu confesso que durante a gravidez eu não li nenhum livro específico sobre maternidade, sobre gravidez, sobre filhos, sobre nada Não li, assim, li outros livros no caso, né, sobre nada não, sobre outros temas Eu não li nada relacionado à maternidade Mas eu estudei muito pelo Instagram, com perfis que eu gosto Fiz o curso da Samia, comecei a fazer aquele curso do nascimento à puberdade Que é um curso de educação infantil, ainda não terminei, inclusive Tem algumas aulas que eu preciso assistir Ele é um curso mais voltado pra educação dos filhos, né Principalmente quando os filhos já estão um pouquinho maiores Mas eu gostei, assim, porque já me deu aquele norte, sabe, de como agir De entender um pouco mais, assim, sobre ser mãe Um curso muito bom que eu fiz também foi o da Laura Padilha Ela é enfermeira obstetra, parteira, né Ela tem a comunidade Parir Feliz E eu fiz o curso dela Só que, como vocês sabem, né, eu acabei indo pra uma cesárea de emergência Mas só de ter todo esse conhecimento, né, só de aprender tudo o que eu aprendi com ela Me deixou muito tranquila durante a ação Eu nunca tive medo do parto normal, né Eu não tinha medo disso Do parto no geral, né, ou de ir pro acesárea e tudo mais Eu nunca tive medo Sempre fui muito tranquila em relação a isso E ter a informação, conhecer, saber Nos deixa mais tranquilas ainda Ou te acalma caso você tenha medo Então é muito bom estudar sobre o parto, né Não importa a via do parto, né Às vezes você vai ter que fazer uma cesárea Ou optou pela cesárea Ou quer o parto normal Deseja muito, né, o parto normal Enfim, é muito bom você saber como é que funciona tudo Pra você ficar mais tranquila também Então esse, o Parir Feliz é muito, muito bom Eu fiz o curso de sono, o bebê dorminhoco Mas isso foi depois que o Piel já tinha nascido Foi quando ele já tinha 3 meses Como foi sua recuperação pós-cesárea? A recuperação da cirurgia foi tranquila Eu lembro que eu tirei os pontos com uma semana, 10 dias Eu não lembro, acho que era 10 dias Ai gente, não vou lembrar Acho que no vídeo do relato de parto eu falo mais A recuperação foi tranquila Mas é muito mais puxado do que eu imaginei que seria Assim, é uma cirurgia bem, sabe Eu achei, não sei se foi por causa de todas as complicações que eu tive também, né Assim, sei lá, a anemia, perdi muito sangue Enfim, talvez possa ter ficado mais puxado Mas assim, eu lembro que o primeiro dia, gente do céu Eu não conseguia levantar da cama, assim Muitas passam por isso, né Mas eu nunca imaginei que seria assim, né Fica bem dolorido ali nos primeiros dias Mas no geral, a recuperação em si Não foi nada fora da curva Em relação à cirurgia mesmo Fora essa parte do sangue, né E tudo mais Como estabelecer uma rotina com o Piel? Ainda está em LD? Eu falei, gente, o que é LD? Aí eu fui pesquisar, é livre demanda O que é livre demanda, né Também pra quem não sabe É você dar a mamar, né Dar o peito ali Em livre demanda, né Não tem horário Qualquer hora que o bebê quiser Ou até mesmo, sei lá O bebê está chorando E você vai usar o peito Pra acalmar e tudo mais Você sempre vai usar o peito Como esse acalento E também não tem horário Pra hora do mamar, né E assim, eu fiz livre demanda Sem saber direito O que era livre demanda, né Desde que ele nasceu Eu fazia isso Claro que eu sabia, né Eu ouvia as pessoas falarem Mas não tinha muita noção, né De que você ofereceu o peito Pra qualquer choro Pra qualquer coisa Porque no começo eu não sabia Às vezes ele está achando de sono De sei lá do que que era Então a gente já ia logo no peito Mas tem uns Deixa eu ver Eu não sei quanto tempo Que eu comecei a estabelecer Uma rotina mais certinha, sabe Deve ter um, dois meses Por aí Então eu tento amamentar ele Mais ou menos de três em três horas Porque eu vejo que é realmente O tempo que ele consegue ficar Assim, ele Antes disso Poucas vezes ele realmente Está com fome, sabe Então eu tento dar uma Mais de três em três horas Ainda mais agora que ele está comendo É super tranquilo Então basicamente é assim E aí rotina no geral, né Ele não tem horário pras coisas Porque depende um pouco Da hora que ele acorda De quanto tempo dura uma soneca Mas basicamente ele consegue Ficar umas duas horas acordado Até duas horas e meia Duas horas e meia Ele já fica um pouquinho estressado E aí eu vou fazendo assim, né Mas deixa eu só explicar Assim mais ou menos Como que é a rotina dele, né A gente acorda por volta De umas seis e meia A gente vai à missa às sete, né Como vocês geralmente Vêm aí nos vlogs E aí geralmente A gente sai de casa Umas seis e cinquenta Por aí E é a hora que eu pego o Biel, né Então ele acorda mais ou menos Umas seis e quarenta Seis e cinquenta Se ele não tiver acordado antes Porque às vezes também Ele acorda umas seis, seis e meia Sozinho mesmo, né Sem precisar a gente pegar ele Geralmente é um amamento E aí ele fica acordado Até umas oito, oito e meia Que dá tempo da gente chegar De ele comer a fruta De eu dar um mamar pra ele de novo E aí ele vai pra soneca E aí ele dorme Aí vai esse esquema o dia todo Aí ele dorme Às vezes ele pode fazer Uma soneca de quarenta minutos Uma soneca de duas horas Varia bastante E aí depois que ele acorda Ele vai brincar E aí depois vem o almoço E aí depois vem o mamar de novo Depois vem outra soneca E é mais ou menos assim Que vai fluindo o dia A rotina do dia Pretende amamentar o Biel Até que idade? Eu nunca parei pra pensar Muito assim sobre isso Mas uma média assim Que eu imagino Seria um ano Mas eu também nunca parei Pra pensar Se vai ser antes Se vai ser depois Eu acho que vai muito também Da nossa rotina por aqui Né Não sei como as coisas vão ser Mas geralmente eu penso Em algo assim Você ainda consegue aquarelar? Desistiu? Não encontra tempo? Ou só não mostra por aqui? Muita gente tem perguntado isso Né Como é que eu desisti? É porque realmente Acho que não Não teve muito tempo E quando tem tempo Eu prefiro fazer outras coisas Prefiro ficar com a família Prefiro brincar com o Biel Prefiro ficar com o Gabriel Meu esposo Né Assistir um filme Conversar à toa Então eu tenho preferido Fazer outras coisas mesmo No meu tempo livre Até tava lembrando disso hoje A última vez que eu pintei aquarela Foi acho que Sei lá Nas minhas últimos Meus últimos dias assim De grávida Foi bem assim Na reta final mesmo Você tinha medo de ser mãe? Eu quis pegar essa pergunta Porque eu lembrei de um comentário Eu não sei se esse comentário Foi lá no Instagram Aqui no YouTube Em algum vídeo Não vou lembrar ao certo Mas alguém falou assim Vendo seus vídeos antigos Percebo que você não tinha muito contato Com crianças Com bebês Como que você Não sei como que foi Que a pessoa perguntou Mas ela perguntou tipo Como que eu tive vontade de ser mãe Ou perdi o medo de ser mãe Não sei Foi alguma coisa assim Ela comentou Que viu que eu não tinha muito contato Com bebê Com criança E aí eu tô pegando essa pergunta aqui Pra responder um pouco as duas coisas Então vamos lá Eu nunca tive medo de ser mãe Mas eu tinha Assim Eu sei que eu sempre tive vontade de ser Nunca pensei em não ser Às vezes me batia um certo medo mesmo Assim Nossa Deve ser muito difícil Ai O medo de Sabe De não conseguir cuidar Um pouco de medo do parto Assim também Às vezes me vinha isso Mas principalmente o medo de não conseguir cuidar De Ai Será que não é muita correria Muita coisa É muito trabalho Né Uma criança Um bebê E aí uma coisa que me ajudou Demais Foi passar a ter mais contato Com bebês Com crianças E isso aconteceu de uns anos pra cá Né De pouco tempo pra cá Na minha família assim Nunca teve muita criança Muito bebê Então eu não tinha tanto contato Mas daí eu comecei a ter Muitas amigas Que tem filhos Engravidaram Daí eu pude acompanhar a gestação Ver como que é Assim de perto Pude ter esse contato com bebê Também Com crianças E tudo isso foi me fazendo Entender E adentrar um pouco mais nesse mundo E tudo na nossa vida é assim Aquilo que geralmente a gente não conhece Que é desconhecido Que é conhecido pra nós Que é estranho né Que estranho no sentido De que a gente nunca viu Nunca vivenciou Sempre vai nos causar um certo medo Um certo receio Uma insegurança Uma dica assim Que eu posso dar pra quem tem medo Pra quem sabe Fica de alguma coisa É você conhecer É ter esse contato Ajuda muito Você que teve infância Você que teve infância em casa Com quintal Acha que criar o Biel Em apartamento Pode ser muito diferente Gente Eu sou louca Pra gente ter uma casa logo Eu até tava comentando No Instagram hoje Lá numa pergunta Que eu tava respondendo também Que eu quero muito casa A gente ainda vai construir uma casa Mas por enquanto Estamos aqui no apartamento Mas é bom demais casa né Gente Com quintal Criança Pra criança poder correr Brincar É bom demais Então eu quero muito sim Assim Claro que né Se não desse Se não tivesse como Beleza A gente ia se virar aqui né Ia pra garagem Ia brincar na rua Na calçada Ia dar um jeito Mas A gente ainda quer Se construir uma casa Ana O que você realmente Usou na maternidade E o que te fez falta Na parte de enxoval Eu não sei se ela tá falando Maternidade Tipo A maternidade do hospital Ali né Ou maternidade no geral Tipo Vida de mãe Mas Vou tentar falar uma coisa Que eu não usei Que eu comprei e não usei Paninho de boca Não uso Só uso fralda A fralda grande ali Sabe aquela fralda Paninho assim Pra limpar a boca Pra limpar alguma coisa Só uso essa grande A pequena gente O paninho de boca Nunca usei e não uso E eu vejo que muitas mães Também passam por isso Compram e nem usam Acabam usando só a fralda maior mesmo Deixa eu ver o que mais É difícil pensar assim Porque eu acho que quase tudo Que eu comprei Eu usei Coisa que eu não tinha comprado E que fez falta E aí quando o Biel nasceu A gente teve que comprar Foi luvinha Eu pensava Nossa não é E é muito quente O bebê vai nascer E pra que colocar luva E eu até vi Algumas mães falarem Que não é necessário Só que querendo ou não Às vezes no quarto Do hospital Ou até mesmo aqui No nosso quarto Dentro de casa Ou até mesmo Ao ar livre A noite Batia aquele ventinho E o bebê é muito pequenininho O bebê sente muito frio Ele tava ali dentro Da barriga da gente Tudo quentinho Então eu sempre colocava Luvinha nele E foi algo que eu não tinha comprado Que aí fez falta Que eu tive que comprar Inclusive quando ele nasceu As fotos dele Recém nascido Acabaram de nascer As primeiras fotos dele Ele tá com meia Nas mãos Porque a gente não tinha luva Sério Tadinho Assim Foi tudo muito improvisado Porque como a gente foi Pra essa área de emergência Eu ainda não tinha terminado A minha mala Então muita coisa Tava em falta Assim Tipo não tava na mala E aí teve que comprar depois Foi assim Bem bagunçado Mas no final das contas Deu certo Então isso foi algo Então isso foi algo que fez falta Mas que depois a gente comprou E não estou conseguindo Lembrar de mais nada Se eu lembrar Em mais um decorrer do vídeo Eu falo Quantas horas seguidas O bebê dorme Qual horário Inicia o sono noturno Muita gente pergunta sobre isso Sobre sono noturno Horas seguidas Horário Não sei o que Tem muito dessas dúvidas Então Varia muito Gente Eu tô percebendo que o Biel Tá numa fase Ele parece que tá engrenando Pra querer dormir a noite toda Porque ele já sabe Se ninar sozinho Eu não sei se eu já comentei Isso pra vocês no outro vídeo Então eu coloco ele no berço No início do sono Acordadinho Ele vai pro berço acordado E aí ele dorme sozinho Eu não preciso ficar ninando ele Nem dormindo no peito Nem lá fazendo xixi Sabe? Não Eu só coloco ele no berço Apagar as luzes Ele acordadinho E depois ele dorme Ele aprendeu assim Então Quando o bebê Ele já sabe Dormir sozinho No início do sono Ele tende A depois não ficar despertando Sabe? Durante a madrugada Não ficar acordando Não ficar chorando Porque se ele despertar Ele já vai saber Voltar a dormir Se ele não estiver com fome Se ele não estiver sentindo Nenhuma outra coisa Então tem variado bastante Tem noite que ele dorme a noite toda Ele inicia o sono noturno Às 7 7 e meia E acorda 6 e meia 6 e 50 Por aí da manhã Então tem vezes que ele vai direto Mas tem vezes que ele acorda E esse despertar Varia bastante Tem vezes que é uma da manhã Tem vezes que é três Tem vezes que é quatro Tem vezes que é cinco Teve vezes que foi tipo Sei lá Nove horas da noite Sabe? Tipo ele tinha dormido Tinha pouco tempo E acordava Geralmente quando foi assim É porque ele queria fazer as necessidades Então ele acordou Tipo com a barriguinha ali doendo E aí conseguiu fazer o cocô E depois dormiu de novo Já aconteceu esse tipo de despertar Já teve outras vezes De ele acordar tipo Onze e meia Meia noite Que é um pouco mais cedo E depois dormir até Seis da manhã Então varia bastante Essas Essa quantidade de horas seguidas Já teve vez dele fazer Onze horas seguidas Mas já teve vez De ele acordar Depois de Três Quatro horas Enfim Então ainda varia bastante Mas no começo Não era assim Ele não dormia Tantas horas seguidas Não mesmo Então isso é super normal Para bebês mais novinhos Bebês recém-nascidos Bebês que ainda não sabem Se linar sozinhos Então a gente tem que ter paciência Tudo é um processo Mas quando a gente consegue Ensinar eles também Eles vão tendo Mais autonomia E isso é bom Para eles Porque eles tem um sono Com maior qualidade E nós também Tem usado algum método específico Na introdução alimentar? BLW? Blizz? Não Não Nenhum tão específico Eu estudei sobre o método BLW Sobre o participativo E sobre o tradicional Das papinhas Num mini curso que eu fiz Se falava desses três métodos E todos eles Têm o seu lado positivo E o negativo No sentido de que Todos têm os prós E os contras Então não é que existe Um método melhor O outro é pior Todos têm a sua função E depende da realidade Da família Do seu estilo de vida Não adianta Falar Tem que fazer um método tal E às vezes Na realidade daquela pessoa No cotidiano dela No dia a dia dela Não vai encaixar Não vai dar certo Então o que eu tenho feito É geralmente eu dou a comida Mais amassadinha mesmo Tipo se é uma fruta Eu amasso ali Ou sei lá Por exemplo a maçã Eu gosto de raspar assim Sabe E dou ele na colherzinha Eu tento fazer com que ele interaja Ali com a comida Então às vezes Eu dou a comidinha assim Tipo pego o sensei com a colher Pego com a minha mão E dou pra ele Às vezes ele pega ali E fica brincando E sentindo um pouco a textura Mas basicamente É o método mais simples mesmo Eu vou amassando E dando pra ele Ana Seu bebê parece ser muito bonzinho De cuidar Dormir Comer Ele não se aborrece? Gente Às vezes a gente vê foto Vídeo e pensa Nossa Tudo perfeito Não sei o que E claro Eu não posso reclamar Gente Eu falo O Biel Foi um bombonzinho Desde que ele nasceu Eu chamei ele de bombonzinho Chama ele por esse apelido Porque ele é de fato Muito bonzinho Ele foi um bebê Assim Muito tranquilo Não deu trabalho Assim Fora da curva Sabe Ele deu trabalho Assim Que é comum De beber Não foi nada Fora da curva Mas uma coisa Assim Que eu reparo É que quando ele tá com sono Ele se aborrece Ele fica mais Assim Sabe Então No outro vídeo Eu comentei Que por volta dos 3 meses O sono dele mudou muito Então eu lembro Que nessa fase Dos 3 meses Gente do céu Quando ele dava o sono Ele chorava assim Tipo Se ele não conseguisse dormir Ele chorava muito E eu lembro Que eu ainda não tinha Uma rotina muito certa Uma rotina noturna Muito certa Então ele não tinha Horário certo pra dormir Não tinha um ritual Igualzinho todos os dias Então isso foi Pesando pra ele Sabe Ele ia ficando muito irritado Porque ele queria dormir E não conseguia Tava lembrando esses dias Hoje mesmo Eu fiz o ritual dele Noturno E aí rapidinho ele dorme Coisa de 30 minutos Tá tudo resolvido E eu ficava lembrando Numa época que eu ficava Tipo E ele chorando E não dormia E dava o peito E nem nada E botava no beijo E chorava E eu tava lembrando também Do casamento da minha irmã Gente Eu lembro que Teve uma hora assim Que eu fiquei tipo Mais de uma hora Com ele chorando Sem parar Chorando 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 Naquele choro Assim sem parar Porque ele queria dormir E não conseguia E aí eu e o Gabriel A gente teve que sair Assim Foi lá pro estacionamento Pro silêncio E ficamos lá um tempão E ele chorando 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 Sem parar Tanto que eu nem jantei No casamento da minha irmã Eu só lanchei lá depois Tinha crepe O crepe tava maravilhoso Então nem senti falta da janta Mas assim Quando eu cheguei lá Tipo O jantar já tava frio Assim Já tinha passado muito da hora Sabe Porque ele chorava 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 e não dormia Então assim Tô exemplificando Essa situação aqui Vocês verem que As coisas também Não são assim Tão simples Requer muitas vezes O nosso cuidado A nossa atenção A gente tem que ensinar Muitas vezes pro bebê Então eu vejo Que é muito comum Quando o bebê dorme bem Quando o bebê aprende A dormir a noite toda Todo mundo fala Nossa esse bebê É muito bonzinho Mas ninguém vê O esforço dos pais ali Por trás de ensinar o bebê De montar uma rotina De fazer as coisas Tem isso né De que alguns bebês São mais bonzinhos Mas também Não se esqueçam Que tem muito do esforço Dos pais Por trás Pra montar a rotina Pra ensinar o bebê Enfim Como foi a amamentação? Teve bastante leite? Precisou dar fórmula? Então A amamentação Eu já falei sobre isso No outro vídeo Eu não tive nenhum problema Com pega Com essas coisas Foi super tranquilo Nos primeiros dias dele Em alguns momentos A gente deu fórmula Em poucos momentos Mas assim Acho que no primeiro dia No segundo dia Alguma coisa assim Porque devido até As complicações que eu tive Foi um pouco complicado Todo o processo Às vezes eu tava com muito Aquele negócio De soro Sangue Aqueles fios Muitos acessos né E aí O bebê Quando é recém-nascido Ele não sabe Pegar o peito direito Então era toda uma função Pra ele conseguir mamar E aí eu lembro De tá tomando sangue E ela falou Era o sangue ou soro? Alguma coisa assim Daí a enfermeira falou Pra eu tomar cuidado né Pro acesso não sair E acabou saindo Né Naquela função de dar a mamar Então A gente viu que era melhor Não ficar fazendo muito esforço Então em alguns momentos Assim bem pontuais Ele tomou fórmula Nos primeiros dias E eu dei muito leite Graças a Deus Eu falo Graças a Deus É a nossa senhora do leite Porque a gente rogou muito a ela Na minha gravidez E eu dei muito leite Foi super tranquilo Nesse ponto Mas aí o que que aconteceu? De uns Deixa eu ver Deve ter mais ou menos Uns dois meses Que a minha produção de leite Diminuiu bastante E eu fui entender E pesquisar assim depois E ver outras mães falando Que às vezes isso acontece Quando a pessoa volta A fazer exercício físico Coincidiu bem assim certinho De quando eu comecei a correr na esteira E tinha tempo que eu não fazia Algum exercício assim Mais tipo Cansativo Sabe? Então minha produção de leite Diminuiu bastante E até então Eu vejo que não Voltou tão bem assim Então O que que eu fiz? É No final do dia Eu comecei a complementar Com a fórmula O que me salvou Assim De verdade Tava acontecendo De às vezes eu fazer O ritual noturno dele E eu vi assim Que não tinha muito leite E aí logo logo Ele acordava Tipo Com fome mesmo né Porque os petos ali Chegam no final do dia Muitas mães vão se identificar Chegam no final do dia sim Parece que não tinha mais nada Sabe? E aí eu percebi Que ele tava dormindo Eu colocava ele pra dormir E logo logo Tipo Passava pouco tempo Ele despertava E aí eu fui fazer um teste De Antes de eu fazer O ritual noturno né Eu extraí o leite Com aquela bomba né Extratora Pra eu ter uma noção De quanto ele tava amomando E era muito pouco Tipo No final do dia Era muito muito pouco Sabe? Não tava de fato Sendo suficiente Enfim Eu tirei né Ali e depois eu dei O que tinha E complementei E fez toda a diferença Tipo Ele conseguiu dormir Mais Então eu pude perceber Sabe? Que realmente Tava fazendo essa falta Daí eu comecei a complementar E tenho complementado Antes do ritual noturno Até hoje E outra coisa Que tem me ajudado muito Também na produção de leite E fica aí a dica Pra outras mães Que tiveram uma diminuída Também né Na produção de leite É suplementar Com chatavari E feno grego São coisinhas tipo Naturais sabe? Que aí você compra as cápsulas E ajuda muito Na produção do leite Ah, outra coisa que ajuda A aumentar a produção de leite É o estímulo né Então quanto mais o bebê mama ali Mais o bebê suga Mais vai aumentando a produção de leite Porque aí o seu corpo entende Que tem bebê ali Querendo mamar Então mesmo complementando No ritual noturno né Nesse último mamar do dia Eu nunca deixo de dar os dois peitos Assim Eu deixo ele mamar os dois peitos Do que tiver ali E aí se ele ainda quiser mais Eu complemento Sabe? Então nunca deixe de estimular ali O seu peito Mesmo você vendo que vai precisar complementar Gente, óbvio Eu tô aqui falando a minha experiência Mas daí você vai ver que eu sou pediatra Com o seu médico Então óbvio né Eu tô aqui compartilhando a minha experiência E se tem uma dica que eu posso dar é isso Não deixar de estimular ali os seios né Então se você quer continuar amamentando né Quer continuar dando o seu leite pro bebê Você não substitua uma refeição né Um mamar completamente pela fórmula Você dá a fórmula Depois que você já deu os dois peitos sabe Eu sempre faço assim pra continuar estimulando Pra continuar fazendo que o corpo entenda Que naquele momento o bebê quer mamar E isso vai ajudar até no aumento da produção Aí às vezes acontece de não precisar né Já teve dias aí que ele não precisou desse último complemento Então vai muito do dia Por exemplo, dias que eu não bebo muita água Faz diferença também Então é isso né Tô aqui compartilhando dicas Minhas experiências, minhas mais Esse tipo de coisa O ideal é que você veja mesmo com o seu médico Ele não chupa bico nem dedo Como conseguiu? Na verdade eu até queria Eu até tentei Eu dei a chupeta A gente deu a chupeta pra ele Nos primeiros dias de recém-nascida Ele pegou um pouquinho Mas ele não gostou muito não Não quis mais e não pegou mais E eu sei que tem os prós e os contras também né Da chupeta e tudo mais Mas ainda assim Ofereci a chupeta pra ele Porque em alguns momentos né Ele precisava ali daquele acalento A gente viu a chupeta como uma ajuda Em alguns momentos ajudou né Nesse comecinho ali quando ele pegou Às vezes o Gabriel ia acalmar ele né E às vezes ele já tinha mamado E queria ficar ali no peito só pra Por causa dessa necessidade de sucção E aí a chupeta ajudava nisso Mas depois gente Ele não quis mais chupeta E eu pensei Humm Agora ele vai querer o dedo Porque ele não quer a chupeta Mas também não gente Ele não Não fica chupando o dedo Às vezes ele vai né Com a mão na boca O que é comum nessa fase que ele tá Quais horários costuma dar as frutinhas do Biel? Geralmente pela manhã e a tarde A frutinha da tarde depende bastante Do horário que ele acorda né De como que ficam as sonecas da tarde Mas geralmente é por volta De umas 3 da tarde E a frutinha da manhã Geralmente é por volta De umas 8 e meia Uh Gente Muitas perguntas E ainda tem mais Como eu falei Se vocês quiserem eu posso trazer A parte 3 desse vídeo Me contem aqui nos comentários E vamos compartilhando aí também As experiências de vocês Eu até tava comentando no Instagram hoje O quanto a maternidade nos ensina A sermos mais pacientes Mais compreensivas Mais perseverantes Constantes também Porque todo dia a gente aprende uma coisa A gente tem que ensinar uma coisa pro bebê A gente tem que ter paciência em alguma coisa Ser mais amorosa Mais generosa As experiências que a gente for trocando aqui Umas com as outras Possam nos ajudar nisso E entender também né As circunstâncias de cada uma A realidade de cada uma Às vezes o que funcionou pra mim Não vai funcionar pra você O que funcionou pra você Não vai funcionar pra mim E é isso Vão me contando tudo aqui nos comentários Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau